Bom, lamentavelmente o presidente Bolsonaro não tem olhado para essas áreas, para os povos originários. A Fundação Palmares, por exemplo, ela nunca regularizou um quilombo no nosso estado. Eu já no meu governo estou regularizando 80 quilombos, para que as políticas públicas possam chegar a ter esses quilombos. Eu criei no meu governo a Secretaria de Adjunta Indígena, para que os indígenas possam ter espaço dentro do nosso governo. Nós já formamos 59 indígenas para poder dar aula dentro das suas aldeias, construímos escolas dignas nos povoados, para que eles possam ter também a mesma oportunidade. Nós temos uma dívida histórica com os indígenas, quilombólica, que são as pessoas que fundaram o nosso país. Portanto, o nosso governo vai ser muito fortalecido. Criamos agora, recentemente, o PROCAF, para a compra do produto da agricultura familiar. E certo que o nosso governo tem várias políticas para as comunidades indígenas que colaboram para diminuir as desigualdades sociais.